Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, como foi o final de semana aqui em Três Lagoas, no setor policial? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, Três Lagoas até teve uma movimentação um pouco mais amena do que outros finais de semana que acompanhamos. A notícia trágica ficou por conta de Água Clara. Mais uma vez, uma criança acabou perdendo a vida após tomar banho no Rio Verde. A Lívia Gabriele, de 10 anos, que estava tomando banho no Rio Verde, em uma fazenda conhecida como Fazenda Barranco Vermelho, entre os municípios de Três Lagoas e Água Clara, ali perto do Pombo, acabou se afogando no finalzinho da tarde de sábado, após tentar salvar os irmãos que com ela estavam tomando banho no Rio. Eles estavam nessa fazenda, quando as crianças foram tomar banho nesse Rio, no Rio Verde, e os irmãos de Lívia começaram a ir para a parte mais funda. Ela conseguiu puxar os irmãos para a parte rasa, só que ela acabou desaparecendo na água. Os irmãos correram para chamar os responsáveis que entraram em contato com o Corpo de Bombeiros. Devido ao tempo de resposta para o Corpo de Bombeiros chegar, tanto de Três Lagoas como de Ribas do Rio Parto, demoraria para chegar e já chegaria na parte noturna, porque já era o final da tarde, o Corpo de Bombeiros repassou as informações para o CIOPES, no Campo Grande, que enviou uma equipe de mergulhadores e buscas para o local que chegou só no outro dia, no domingo, pela manhã. Como durante a noite não é possível fazer as buscas, então ficou na manhã de domingo a chegada dos militares para fazer as buscas pela água e também com mergulhadores. Até a manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros não havia encontrado ainda o corpo da pequena Lívia Gabrieli. As buscas começaram tem poucos minutos e o Corpo de Bombeiros de Campo Grande trabalha na tentativa de localizar ainda hoje o corpo da Lívia para que termine a angústia da família que espera e acompanha essas buscas ali nas margens do Rio Verde, nessa fazenda. Agora, Ana, ontem à noite tivemos um acidente que chamou a atenção, o capotamento, ali na Avenida Filinto Miller, quase na esquina do Corpo de Bombeiros, já estava na porta do gol. Um utilitário Tucson acabou invadindo a Avenida e batendo em um veículo Del Rey. Então, precisamos falar. O pior foi para o Tucson, que acabou capotando e o motorista precisou passar por teste do bafômetro e levado para a DEPAC para acompanhar o registro de ocorrência. Dentro do veículo Del Rey, havia uma família, um casal e duas crianças, que nada sofreram, apenas danos materiais. Após o registro da ocorrência, ambos foram liberados para acompanhar o inquérito que vai ser apurado pela Polícia Civil. Chamou a atenção o capotamento, muitos curiosos ali em volta acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e também do SAMU, chegou a ser chamado, mas não necessitou fazer o transporte de nenhuma vítima para a unidade hospitalar, apenas danos materiais nesse acidente, no finalzinho da tarde de ontem. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de tráfico de drogas e também de mais ocorrências. Teve violência doméstica, a Polícia Militar precisou de apoio aí em uma ocorrência lá no bairro Vila Piloto. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tchau, tchau.